E aí, Game Maníacos do YouTube, aqui quem fala é Matarazumitsu, galera, trazendo pra vocês hoje aqui o episódio final dessa nossa série, desse nosso detonado barra play 2, desse grande jogo que foi Splinter Cell Blacklist, galera, então aqui ó, antes de começar a missão, já queria agradecer a todos aí pelas visualizações do canal, galera, meu muito obrigado mesmo, de coração, e pra você que é novo no canalzinho do Matarazzo, amiguinho, seja bem-vindo, e se gostar do conteúdo, não esqueça de se inscrever, tá ok? Pra dar aquela força aí pro canalzinho do Matarazzo e crescendo cada vez mais, galera, então partiu aqui, local F, now! Lista do pessoal para o local F confirmada, secretário de defesa, senador sênior Wyoming, senador sênior Colorado, governador Colorado, senador júnior Utah, confirmado deslocado para o local D, deputado Colorado 4º Distrito, deputada Colorado 9º Distrito, coordenador regional da FEMA, deputado Nebraska 1º Distrito, chefe regional da agência FBI, prefeito cidade de Denver, pessoal adicional sendo listado agora. Atualizaremos assim que as verificações de segurança acabarem. Então é a única entrada? Cheque as defesas secundárias. Graham, já conseguiu uma linha de acesso ao presidente? É, mas, ah, eles não vão nos atender. O quê? Ah, espera, temos a assistente da presidente. Sinto muito, a presidente está ocupada com o assunto urgente e não pode falar com você. Diga a ela que é o Forfe Eclon. Ela sabe, desculpe, Glace. Olha, eu sei que você acha que é especial porque toma café com a presidente, mas eu tenho amigos no Capitólio. É uma ameaça? Não. Coloque a presidente na linha se quiser trabalhar em Washington de novo. Agora estou te ameaçando. Presidente Caldwell, achamos que o bunker do local F sob o aeroporto de Denver é o alvo do Sadiq. Era. Ele tinha agentes e nativos no bunker. O Sadiq tem um controle do lugar e diz que está conectado a armas químicas. Podemos estar lá em duas horas. Não, quero que vão para casa. O quê? A situação está sob controle. A Delta montou um perímetro ao redor do bunker. O Sadiq quer conversar. Se aceitar suas condições... Desde quando os Estados Unidos negociam com terroristas? Ele capturou altos funcionários do Converso Militar e incluindo os secretários de... Extorsão não é o objetivo do Sadiq. É muito simples, muito pequeno. Infelizmente, o mundo livre não é governado por instinto. Suas mãos estão atadas. As minhas, não. Eu não lidei aqui da liberdade para você entrar numa vingança pessoal. A situação está controlada. Está entrando numa armadilha. Vou ser clara. Todos os aviões até o Palatino estão imobilizados. A Força Aérea tem ordem de atirar em qualquer um que se aproxime de Denver. Temos que chegar a Denver e pegar o Sadiq. Eu não consigo fazer isso sozinho. Para Denver. Para Denver. Para Denver. Grimm, quais as nossas chances contra a defesa antiaérea de Denver? Tem muita neve lá. Vamos usar isso como cobertura e mergulhar em espiral. Preciso do Charlie com contramedidas. Tá, Grimm. O que precisar? O quê? Repita. Sam, o piloto se recusa a voar para Denver. Libere-o do serviço. Traga o Colby. Você está em desvantagem numérica e de poder de fogo. E perder os reféns não é uma opção. Sua melhor chance são as granadas de gás e o trirotor. Boa sorte. Tá ok, então, Chargers. Como sempre aqui, escutando as dicas do Charles. Vamos aqui. Guedes, já está tudo ok. Deixa eu ver aqui atrás de arma alternativa. Deixa eu ver se estou com a minha sniper equipada aqui já. Ah, já estou com ela, galera. Então vamos lá, hein. Partiu para a última missão, hein. É a grande final, galera. Vamos aí. A gente está brilhando que nem uma árvore finassal. Eu cuido das contramedidas eletrônicas. Põe a destruição. Pode chegar bem perto. A Delta está fechando nossa posição e pronta para briga. Bem, poderia ser um problema. Localizou os alvos secundários? Sim, há uma área de controle com acesso aos arredores, comunicações e sistemas de defesa. Eu alterei o vírus, engenheiro, e copiei nos pendrives que eu te dei. Conecte cada sistema e o bunker bloqueará. Também temos uma pista do verdadeiro álcool do Sadiq. O sistema deles é independente, exceto por uma coisa. Quando a continuidade de governo é iniciada, é feito um backup das informações sábios do governo e dos militares para o banco. É o que o Sadiq procura. Então, eu vou falar com o presidente. Eles podem monitorar o rádio. Sejam discretos. A Delta está fechada ali. Recebem a vantagem. Agora. Desligaram. Recebem o trem. Prontos? Vamos. 100 pés. 50 pés. O que fazemos agora? Esperamos. Está bom então, né, galera? A gente é imortal, bicho. Porque a gente deve estar com um colete à prova de bala. A cabeça do cara também deve ser de metal. Porque, mano, como é que o cara pulou do avião naquela velocidade? E saiu vivo dessa ainda. Eita, não. Isso é igual filme americano, bicho. Mas está, beleza. Então, está aí, galera. Local F. É o local da nossa última missão. Objetivo. Enfrentar... Enfrentar-se no bunker da comunidade de governo. E impedir Sadiq. E acabar com a blacklist. Tranquilo, bé. Tranquilo, brother. Como eu sempre falo. Todo dia a gente faz uma missão dessa. Já estou me entrando sorretariamente. Eu acho que é assim que fala. Aqui no local, ó. Aí, aí, aí. Tem muita luz aqui. É neve. Eu estou com camuflagem preta. A Delta está embarcando no avião e não tem muito tempo. Você precisa ir até a estação meteorológica falsa. Ela controla o clima do bunker. Encontre um jeito de passar pela ventilação e você está no bunker. Conecte os pendrives que eu dei para você. Coloque o vírus nos sistemas deles. Depois vá para o espaço embaixo da sala de guerra. Você pode ativar a sequência de bloqueio. E aí... Ei, pessoal. Eu não sou armado. Eu sou um civil. Eu não sou armado. Eu sou um... Ih, galera. Pegaram o Charlie. Eu acho que aí lá que aconteceu. Nossa, o Juvernal foi estacionar bem aqui, fi. É sério isso. Vai para lá, Lazarinho. Vocês viram que o local está forrado de sniper, né, galera? O sniper ainda está mirando para cá, bicho. Que beleza. Adorei isso. Vamos ter que fazer assim, ó. Corre para lá, ó. Vamos correr para lá. Agora, isso. Agora a gente corre para lá. Agora a gente corre pelo outro ali, ó. Corre para aquele agora. O... 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 Agora corre no turbo, ó. Deixa eu ver se tem ninguém aqui atrás, galera. Caraca, tem uma escada ali, ó. Ó, então dá para a gente entrar por baixo, eu acho, hein. Se a gente conseguir chegar lá. Então eu vou ter que pegar aqueles sniper ali, galera, ó. Você está de sniper aí, né, tio? Só que eu também estou, velho. Ó, um já foi. Agora tem que pegar aquele outro lá, galera, ó. Só que eu consigo pegar ele daqui. Cadê esse filho de uma égua? Ele está ali, velho. Porra, o cara mira até aqui, velho. Que lazarento. Desóio no Juvernal, ó. Os inimigos estão deslizados. Eu vou pegar esse cara, galera. Ah, vou. É, só que está difícil de enxergar ele, né? Já era. Tchau, tiozinho. Brinca com a... Ai, caralho. O Juvernal está vindo aqui, velho. Você está de brincadeira comigo, Juvernal. Você vai vir para cá, velho. Deixa eu ficar aqui atrás, aqui, galera. Ah, você está brincando com o Juvernal. Vai vir até o fim da rua aqui, velho. Não vai, não. Esse Juvernal é o mais forte que tem, galera. Se você tentar atirar na cabeça dele, pode esquecer. Você só vai arrancar o pinico dele. Aí, tiozinho. Vai, 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 vai. Vai fazer a ronda aí, vai. Pelo menos eu já peguei dois Sniper já, galera. Acho que nem tem mais, eu acho. Eu acho. Puta, ainda tem mais um. Caraca, velho. Vou pegar esse daí também. Ah, eu vou. Nossa, aquela brecha aqui tem que ser muito lacabossa. Ah, não vai, né? Ou vai. Ou vai. Vai se ele tivesse parado. Agora vai. Pau. Já era. Ei, agora estou tranquilo. Estou suave. Eu vi uma escada ali, ó. Tem uma escada aqui, ó. Aí é aqui mesmo, ó. Eu vou por ali, galera. Vamos ver onde vai dar essa porra. Caraca, que lugar é esse, velho? Estou achando que não é pra gente vir pra cá. É, estou achando que não é pra gente vir pra cá, então. Olha, o ventilador está ligado ali. Eita, porra. Não é nada aqui, é sério isso? Vamos calar aqui, então. Ah, é. Nosso objetivo está lá dentro. Eu vou matar o seu cego. Deixa eu desmarcar aqui. Deixa eu ver na aula. Mas ainda bem que a gente detonou os caras, hein, galera. Vou até detonar essas luzes também, mano. Véio, essas luzes enche o saco. Pronto. Muita treta aqui dentro, hein. Só vai. Isso, tiozinho. Se escutou alguma coisa, vem aqui fora. Vem aqui fora, então, seu trouxa. Esse zinho está cheio ali, né, galera. Eu estou tudo de ventilação aqui. Puta, quase que o cara me viu. Nossa, o seu Juvernal, você está vindo pra cá, Juvernal? Tá, é sério que o seu Juvernal está vindo pra cá, galera. Vou pegar esse Juvernal por cima, velho. Quer ver? Sai daqui, Juvernal, seu lazarento. Vai, fica brisando aí, manezão. Vou até esconder o corpo dele aqui, antes que venha alguém aqui fora tomar um ar, né. Enquanto o Juvernal ali fora, panguando ali, deitado no chão, os caras vão falar, ei, caiu alguém aqui. Fica aí. Vou tentar invadir por cima, galera. Se liga, ó. Será que tem como ele invadir por cima? Vamos ver. Ó, tem alguma coisa que não tem. Olha, tem como invadir por cima, meu amigo. Nossa, agora eu curti. Tem um cara aqui. Caramba, marca? Pô, tem hora que o meu, não sei se é o controle que buga, que acontece, galera. Ele não marca, velho. Deixa eu ver aqui. Cadê, 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 cadê? Ah, legal, o cara não quer aparecer agora. Mas vamos lá, galera, vamos lá. Seja o que Deus quiser. É, aqui eu saio desse lado, não, atraso. Vamos fazer a voltinha. O atraso fica brincando aqui, os caras vão ficar putos. O atraso é o burro, é pra baixo. Ai, caraca. Já quase não tem nada, não é enrascado aqui, já. Vou colocar uma câmera aqui, velho. É, só tomar cuidado pra eu não cair junto. Ah, aonde foi parar essa porra? Caramba, é pra jogar aqui, ó. Ah, não dá. Legal, viu, mano? Pô, se eu descer aqui, eu vou descer bem em cima dos caras, não vou. Tem um cara bem ali no laptop, ó. Pô, não tô conseguindo marcar os caras, velho, ó aí. Ai, bugou essa porra. Mano, se eu descer aqui vai dar merda. Ou não. É, ou não. Ah, vai dar muita merda aqui, velho. Já tô ouvindo esse suspiro do Juvernal, já, esse lazarento, velho. Olha ele lá, ó. Esse Juvernal que é o mais filho da mãe, galera. Tô quase botando fogo nele ali, mas não vai ser uma boa. Nossa, tá escuro aqui, hein. Não queria falar, não. Pô, o Juvernal só fica ali na porta, velho. Ai, deixa eu vim pra cá, deixa eu vim aqui, velho. Quase, 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 quase. Ele foi pra lá o Juvernal, ó. Vou pegar os amigos dele. Quer dizer, tá difícil é pegar os amigos dele, né. Nossa, isso aqui vai ser tenso, hein. Seu. Tá quase que o cara me viu. Nossa, tem outro cara aqui, velho. Quase que ele veio também. Caraca. Eu acho que o atirador tá lá. Cê acha? Cê tá achando errado, hein. E o Juvernal tá vindo até de mim, filha da mãe. Esse cara tá por aí. Aí. Vamos dar a volta aqui, galera, ó. Isso aí, vamos ficar aí correndo. Tem uma barata tonta aí embaixo, mano. Tá pegando eles pelo outro lado, velho. Era bom se eles descem aqui fora, né. Mas o viado não quer vir aqui fora. Puta, eu tenho que pensar numa estratégia, hein, Matalazzo. E agora? O Juvernal até não é difícil matar, galera. Foda que quando você joga aquela bomba incendiária, o filho da mãe vem em tubo atrás de você. Ó, o Juvernal tá ali, ó. Porra, essa salinha também não é muito boa, não, hein. A gente tá por aqui mesmo. Fico louco. Pô, legal. Não tem saída isso aqui. É só um quartinho mesmo. Legal. Falou por aqui mesmo. Tem um cara ali, ó. Porra, tá apontando que tem alguém por aqui, não tá? Tá. Só um cara aqui fora, galera. Nossa, mano. Quase que eu tomei na orelha. Ó, o outro Juvernal vindo também. Eita, porra. Tá frenético aqui. Vou pegar aquele cara lá, ó. Cadê? Ele tá por aqui, não tá? Vou pegar esse aqui, ó. Ah, ia pegar. Tem uma câmera aqui. Ô, merda. Eu vejo como eu adoro essas câmeras. Vem pra cá, Juvernal. Pô, o Juvernal entrou lá pra dentro. É sério isso? Vou estourar essa câmera aqui, galera. Aí o cara vai vir seco aqui fora, consertar ela. Vou ver se eu consigo pegar ele. Até agora, vamo ver. Vamo ver se ele vai querer me dar uma de mecânico agora. Isso. Chega aí, tiozinho. Chega aí que eu quero se eu tomei pro seu filho também. Estou curioso, mas precisamos ver aqui Pô, tem muita luz aqui Pô, só falta um Juvernal, é sério isso? Cadê esse Juvernal, velho? Ah, ele tá vindo Droga Eu já vi o Laptop ali já, Karma, tio Vai, carrega logo o Laptop, carrega logo que o Juvernal tá vindo aqui atrás de mim já Deixa eu apagar essas luzes aqui, galera Ah, agora sim, Juvernal Agora vem, vem, vem ser que você vai ver Você vai ter o seu agora, Juvernal Ah, ele tá aqui dentro já, caraca De que lado ele vai vir? De que lado ele vai vir? Oh, e agora? Seus amigos foram mortos E agora é você que vai morrer, tiozinho Tchau Tá aí, galera Pegamos geral, demorou um pouquinho, mas aí pega Tem que estudar o terreno, que fica a dica, galera Respira, Matar Agora é lá fora, beleza Nossa Nossa, como tem luz aqui, velho Declamar tudo aqui pra gente sair tranquilo É lá fora agora Então, eu peguei aqueles snipers, peguei quase geral aqui já A gente é o Chuck Norris Nossa, 28 metros, vamo aí Ah, é naquele lugar lá, galera, ó Se liga, com certeza É aqui mesmo Olha naquele lugar que eu tava tentando entrar aqui, ó É aqui mesmo Eita porra Tem uns laser aqui O que que lembra laser? Tum, 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 tum É isso aí mesmo, insubstível Hehehe Ai, caraca Me pegou, quer ver? Quase Nossa, e a câmera ajuda pra caramba, hein Não queria falar, não Mas é que o segundo tá fácil de passar Pô, cara Desce, porra Ué, por que ele não quer descer, porra Ah, é sério Eu tenho que esperar Nossa senhora, hein Valeu mesmo, jogo Porra, como eu amo esse jogo Ai, caraca O outro tá descendo Ah, é agora Se Deus quiser Isso, os caras aí ficam na pontinha do pé Uh, 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 uh É, o bagulho aqui é tenso, galera Aí, ó Tem que esperar o laser aí E agora nós vai Calma, calma Uh, quase correlei a mão no laser já, hein Nossa, imagina a treta Pô, apaga sua luz aí, pô Ah, luz é blindada Sério isso Vamos descer aqui Nossa, com aquele lado ali não tem mais nada pra baixo aqui não Nossa, mais laser ainda Ai, 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 ai Isso aqui vai ser foda, hein Pera aí, deixa eu analisar o bagulho, cara Tem que esperar isso aqui subir e passar Certo, certo Uh, calma Ai, 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 ai É muita treta isso aqui Olha isso, velho Olha isso, galera O que tem agora? Tem que descer e virar, é isso Puta, pior Vai, sobe, sobe logo laser Eu quero descer aqui Vai agora, vai Nossa, tem um laser que passa aqui, ó Ah, não Fudeu Ai, que droga, velho Caraca, tem que ser rápido no bagulho aqui, hein, galera Ai, você foi detectado por um laser Sério? Isso aqui vai ser tenso, galera Pô, os caras capricharam aqui mesmo, hein, tiozinho Não queria falar não, hein Porra, esse laser vai ser chatinho, galera Vai, 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 sobe logo Boa Tem que manter a calma Ah, não, droga Deu um passinho só, porra Ah, segura, batalha Segura, hoje eu já Já vou até tomar um marcugino aqui, galera Porque vai ser tenso Eu tô vendo já Puta, que negócio chato, velho Mas vamo lá Com calma, com calma vai dar certo Porra Ah, tem como a gente hackear aquilo ali, não tem não? Eu acho que esse pá tem, hein Deixa eu ver Deixa eu apertar a câmera pra cima É, ou não, né Deixa eu apagar a sua luz aqui, ó É, não dá, é blindado também Ai, vai ser tenso aqui, galera Vai, vai, sobe logo, porra Para aí agora, aí Depois eu tenho que correr ali Nossa, vai ser foda isso Porque tem um embaixo Tem que ficar passando ali, galera Olha lá Vai, seja o que Deus quiser Vai, é agora É agora Ah, não, velho Que bagulho chato, velho Nossa, galera E eu não vou cortar o vídeo, não, galera Vai ser assim mesmo Até a hora que eu matava a passar O bagulho aqui que eu falo pra vocês É ao vivo mesmo Nossa Que laser chato, velho Não, não, volta, volta Uh, quase que eu já... Não, volta, porra Ô, caraca Quase que eu já falo Já na de primeira aqui, já Vai ser top, na parada Deixa eu estudar o bagulho, ó Você vem aqui Passa aqui, beleza Depois a gente vai ali Passa ali e depois, velho Ah, pode crer Acho que eu tô entendendo Só acho Nossa Que negócio foda, galera É um bagulho chato, viu A gente tem que virar rapidinho, ó A hora que a gente passar aqui, ó Passamos, né Agora tem que esperar aquele de baixo voltar Aquele de cima subir, ó Agora nós vira aqui Já vira aqui Já sobe aqui, ó Escala Boa, tiozinho Caraca Que bagulho tenso, mano Vou tentar ver o que tem naquela caixinha ali, velho Vai que eu consigo desativar o laser aí Já fica meio suave, né Aê, boa Nossa, esse aqui demora um ano É a tartaruga esse laser Tem como desativar isso aqui? Não tem, não Puta, sério, não tem mesmo É, não tem mesmo, não, galera Tem que descer pra escada aqui, seja o que Deus quiser Vai, desce, desce, desce Desce! Desce, porra Nossa, que cagada Que cagada, galera Nossa, foi na cagada essa Ai, eu tô dando izado que esse aqui foi na cagada, galera Não vou negar, não Putz, que cagada, velho O bicho tá escorregando na hora certa, velho Nossa, que sufoco, bicho Caracalas, velho Caracalos Ai, isso, meu óculos funciona Aqui tem alguém Tem alguém bloqueando meu óculos, velho Quem que é esse filho da mãe? Cadê? Ah, ele tá ali, ó Eu vou descer aqui, foda-se É ou não, né É bom que só tem esse... Oh, caraca, o cara me vira bem na hora, velho Nossa, tem outro dos olhos vermelhos ali também Agora eu tô fudido, mesmo Eu só quero saber o nosso próximo movimento Nós sabemos o nosso próximo movimento Nós não sabemos o fim do jogo O fim do jogo geralmente significa que alguém Tinha um caso de ser morto Não serão nós Pô, como que o cara já quase me viu aqui, mano? Deixa eu esconder o corpo desse filho da mãe aqui Caralho, os caras tão vindo muito rápido, mano O lugar aqui embaixo Nossa, tem uma entrada aqui embaixo, galera Olha aí Agora que eu vi, ó Vamos pro baixo então Quero pegar aquele lazarento lá Oh, ainda bem pra você não usar equipamento Boa Pô, a gente tá com uma... Com uma roupa diferente, velho Quero pegar que desgraçado que tá bloqueando minha visão Isso mesmo, quebrou uma luz mesmo A gente é vândalo Abaixa aí Cadê? Vamos ver se tem gente aqui Parece que tá suave Nossa, tem dois aqui, velho Pô, podia dar um rolê, tiozinho Ah, é sério, tiozinho Você ia vir pra cá mesmo Nossa, tinha outro lá, eu nem vi, velho Ó, o cara fica trocando ideia com os dois lá É sério Porra, é pra fuder Bahia mesmo, viu, galera Vou dar um choque na bunda daquele retardado lá, velho Ah, vou Agora vamos pegar esse outro trouxa que tá aqui, ó Onde foi? Cipá O cara vai até do outro ali, velho Ele vai ver o cara caído, ó Isso, vem, vem, vem Gostou? Do choquinho? Apagar a luz aqui pra Geraldo, velho Nem vem mais nada Vou pular aqui que o bagulho vai ficar sinistro, galera Olha quanto inimigo tem aqui nessa porra Aquele cara ali que tá bloqueando a visão Filho de uma égua Ah, tem um drone aqui, ainda é sério isso Só que ele não consegue me ver aqui Alguém apagou ele Pois é, tio Ziffo Vem aí que você vai ser o próximo Tenho homens abatidos Procurem por intrusos Vem aí então procurar seu animal Nem pra isso não presta, né Você quer que eu vá aí na luz, né, seu filho da mãe Bravo, move to the oxygen, it's over Pô, vou ter que matar aquele cara primeiro, galera Pô, os cara não saem do lugar, velho Olha isso, ó Vou pegar aqui, cara Nossa, o cara tá ali, droga Ó, tá os dois juntos ainda, é sério Você vê algo? Não, não, deixa pra lá Ai, caraca, esse tanque tá vindo atrás de mim, velho Deixa eu dar uma saída por trás aqui Porque esse tanque tá vindo atrás de mim, lazarento, velho Ele tá aqui, ó Pô, mano, queria pegar esse fita da mãe aí que tem O que tá causando na minha aqui, velho Ah, vou pegar os dois, velho Nada aqui É, nada mesmo Seu parceiro já era também Boa noite aí tiozinho Isso aí Estamos progredindo, galera Acho que só falta aquele fita do Maega Que tá com o carrinho brincando lá Vamos pegar o cara que tá controlando aqueles jipinhos lá, velho Esse jipinho dele tá aqui, é isso? Vai brincar aí tiozinho? Toma então, brinca aí com a minha faca Filho de uma égua Vai ficar brincando, velho Oh, dá pra ligar e desligar aqui por aqui também? Ah não, é só pra desligar a luz aqui, porra Oh, bela sala que vocês tem aqui, hein Não, dá pra pular aqui Ah, pra aqui que eu vou pular aqui também, né Quem tá dormindo aqui? Quem que tá roncando? Fala aí Aí, acertei Ouça as luzes aqui, dá pra apagar? Dá Deixar apagado Já que eu não curto muita luz aqui não Não quero que esse trezor também não Tô revoltado Desculpe tudo Toma, toma Pô, tem mais luz pra cá ainda, é sério isso? Deixa pra lá, vamos fazer a missão logo aqui Senão nós vamos ficar 3 horas aqui nesse vídeo, hein galera Eita porra, o cara quase me viu, filho de uma égua Cadê a arma do choque? Hello, falou-se Toma um choquinho na bunda aí, pra você ficar ligeiro Na bunda não, né, Matata? Foi de frente Levou um choque no saco Opa, teve uma saídinha aqui, é sério? É a pior Tem um dead drop aqui embaixo, velho Nossa, olha o lugar que eu tô me metendo, velho Todo pessoal não autorizado, está proibido de entrar na época de puxos Tem 5 minutos para sair do início Ah, é sério? Quem disse que eu preciso de autorização, bicho? Ah, vai dar muita merda isso aqui, não vai não? Ah, não, você tá brincando que eu... é aquilo mesmo Olha quanto laser tem aqui, galera Porra Porra, como é que eu desço aqui, porra Ué, não é por aqui, mano? Como assim? Ué Ó, tem que ir pelo lado aqui Pô, tem um bagulho pra fazer rapel ali também Se pá, dá pra ir por fora, hein, galera Deixa eu ver É, ou não, né? Tem um bagulho Ah, dá sim, ó Quer ver, ó Ah, dá pra escolher se você quer ir pelo rapel Pô É, eu acho que é isso É, na verdade eu só cortei tipo um caminho só, né, velho Putz Vou ter que pegar aquele laser ali mesmo, velho Isso tá de brincadeira Dá o dedo pra subir aí, não? Na verdade eu queria descer aqui embaixo, pô Tem uns inimigos ali já que eu tô vendo, ó Uma Marca aí, porra Ai, tem que ir por aqui mesmo, né? Não tem jeito Nossa, velho, que tenso isso aqui, mano Ele podia pular lá pra baixo já, né, velho Ah, dá pra escalar aqui, ó Se pá, tem outra saída aqui Outro rapel Tem, não? É, não Escalar? Escalar onde aqui que eu vou escalar? Putz, pior que não Ah, não tem como a gente escapar do laser, não, galera Ah, mas tem uma escada aqui, velho Porra, tem que ser da dedução aqui Ai, sobe, 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 sobe Uh, quase Porra, é sério aqui Essa câmera ajuda pra caramba, viu? Valeu mesmo, produção Não queria falar não, mas nossa câmera tá top aqui Putz, cagada Conseguimos, galera Uh, 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 uh Tá, tá tudo beleza Vamos aí Tem mais ainda? Não fala, fala que tem mais não, velho Nossa, tem mais nego, olha pro amplo Nossa, o lugar tá infestado de... Ai, meu Deus do céu, velho Por aqui mesmo, velho Que eu tenho que ir, deixa eu ver Tô ficando perdido aqui já, galera Não liga não Nossa, dá pra ir por cima aqui, ó Os caras nem tão se ligando Deixa eu ver o que que eu posso usar contra eles Ah, bomba de choque, pior Um cara, ele fica sempre ali, ó Ele vai tomar um choque ali, ó Ele passar ali O outro lá também, ó Quando ele se mover pro lado E o outro aqui também, ó Quando ele se mover pra frente Olha lá, um já foi Coitado dele, né Acho que esse é o próximo Foi mesmo Pô, tem mais ainda, galera Porra Será que eu consigo matar ele com o choquinho daqui, velho? Alguém apagou ele Ah, é, acho que você foi o próximo, então Caraca, fomos like a ninja aqui agora, hein, galera Olha o dead drop onde tá, velho Olha ali Como que pega? Só me fala Ele não desce aqui, velho Nossa, tem mais um ali Caraca, os caras capricharam aqui mesmo, hein, galera Não, só queria saber como é que eu pego aquele dead drop, galera Não tem como Tem que descer mais, gente Porra, pra onde que eu desço, tio? Temos muitas baixas Aqui o inimigo É, tiozinho Tem muitas mesmo, hein Você tá fudido agora Só sobrou você, velho Não há nada nas lentes Não tem nada na sua lente? Pera aí que eu vou Vou te ajudar Não peguei nada nas lentes Não ainda? E agora? Tá limpa agora? Já era, tiozinho Pô, queria pegar aquele dead drop, queria saber como é que faz Nossa, eu tô brisando aqui, tem alguma coisa aqui O que é que tá ali, piscando ali, velho Tem alguma coisa aqui, ó Tem alguma coisa aqui, ó Aquele dead drop ali, se o pau não tem como pegar não, velho Ah, é uma câmera, velho Puta cita Tem que destruir essa câmera aqui, mano Ó, se não fosse o nosso ataque por cima ali, né A gente tava fudido com esses Pango aí, velho Pô, é sério que não dá pra pegar aquele dead drop, velho Deixa eu olhar esse lugar aqui Pior que eu acho que não dá pra pegar meu nome, hein, galera Nossa, já tão 41 minutos de vídeo, vamo aí Senão eu vou ficar um ano aqui Nossa, é lá pra cima o bagulho Você tá de brincadeira, né, velho Não, só pode tá de brincadeira, mano Ah, eu acabei de descer o bagulho aqui em cima, galera Olha isso Valeus É isso aí, obrigado O bagulho é pra cima, velho Você tá de brincadeira, mano Ai, só precisa por aí Ai, caraca Ai, não Porra, mano Você tá de brincadeira com o bagulho aqui em cima É, onde que era aqui o bagulho que eu não tô vendo Ah, tem que ir até aqui, velho, ó Caraca, mano Ai, tô reckeando já Só botar esses seus bunkers, não sei o quê Nossa, vou ter que descer lá de novo É sério isso, né Pior Ô caramba, vai pra lá Não é pra ir, não É, pô Sobe, sobe, sobe Essa câmera, bicho Ajuda demais, mano Tá fudeu Nossa, que cagado What, o quê? Tá, vai dizer que tem nem água aqui ainda Pô, o cara tá aqui embaixo aí pra sumir Pois é, tio Todos Todos Se despecem e procurem É, todos quem? Acho que só tá você aí, velho Vai pra lá, Lazarento Que quero te catar sozinho Só que se você ficar aqui vai ficar foda pra mim Eu sei que ele tá aqui Venha me ajudar a checar Nossa, os cara apareceram de novo, impressão minha Apareceram de novo os cara, galera Ah, cê tá de brincadeira mesmo, né, mano Os cara apareceram de novo, velho Puta, que bacana, hein, jogo Nossa, adorei mesmo Tinha matado todo mundo Os cara apareceram de novo, galera Soldado caído, fiquem atentos Ah, só que me faltava mesmo Ah, só que me faltava mesmo Ah, só, dois Dois já foi pro saco, ó Naquelas minas que a gente já tinha deixado no chão É, tiozinho, agora vai ser vocês, seus trouxas Vejo corpos Todos entrem, alerta total Porra, galera Eu tinha matado esses caras Cês tão ligados, né Agora eu vou matar de novo, né Fazer o quê? Lentes térmicas não captam nada É claro, eu tô aqui em cima, trouxão Como é que sua lente vai capturar aqui em cima? Os caras só olham em linha reta, mano Ó o outro ali, ó Deu outro ali, já vai Tchau, tiozinho Falou-se Falta só mais um, galera Aí só vai faltar o Juvernal Vamos pegar esse desgraçado Porra, como tem nego aqui, hein, velho As lentes estão limpas Agora tá dando pra descer, ó Por que aquela hora não tava dando pra descer? Acho que era bug de propósito do jogo, né Está inconsciente Porra, o cara quase me viu Como assim? Nossa, isso é dois Juvernal ainda, velho Alerta total Tomem cuidado Vou botar fogo nesse Juvernal aí, velho Sou loucão Vai os dois pra cucuia Ou vai um só, né Ih, tiozinho, corre Corre que eu tô aqui, velho Ah, tá bom O cara descobriu onde eu tava É sério, né É sério que o cara descobriu onde eu tava, né Ah, tá de brincadeira comigo, velho Os caras são malabaristas ainda, velho Carrega logo essa porra Caralho, viu, galera Foi foda isso aqui, hein Mas que bagulho mentiroso Os caras da respawn, tá ligado, velho Tipo, já tinha detonado geral Como é que o cara deu respawn ali, mano O cara tá vinte e dois metros, mas agora eu acho que tá mais suave, né Espero Gastei quase todo o meu choque também, velho Pô, luz do inferno, sai daí Não quero assistir televisão também, não É pra onde que eu tenho que ir aqui, velho Oi, caraca Ah, por aqui, galera Por aqui, é por aqui Nossa, esse vídeo vai ser longo, galera Tô vendo já Pô, legal Subo por aqui Ah, dá pra escalar Os caras capricharam na dificuldade mesmo, viu, bicho Opa, achei mais bagulho pra carregar nossas armas aqui Nossa, quanto nego ali, galera Um, dois É só o que é O que é que eu estou ali Obrigado Tchau Temos um homem abatido aqui Todos atentos Vem aqui Eu tenho que ir aqui Que merda, mano Os caras não vêm, velho Os caras não vêm, eu vou O carrinho tá por lá Pô, o cara não vai vim, sério isso Se eu não vêm, eu vou, tio Quer dizer, eu ia Ai, fudeu, tem dois Ah, um é o carrinho, aquele carrinho lazarento Cola aí, então, cola na minha Nossa, era um Juvernal Putz, não cola na minha, mãe, não Pensando bem, acho melhor você ficar na sua mesmo, velho Pensando bem, tiozinho, acho que é melhor você ficar aí mesmo Oh, caramba Vem por aqui, ó Nossa, isso aqui vai ser muito foda Nossa, isso aqui vai ser muito foda Mó apagando as luzes aqui já, galera Porque vocês estão ligados, né? Muita luz é foda É duro poder usar o óculos Tchau Falou Quero pegar esse cara que tá bloqueando minha visão, velho Tá ali, ó Outro cara que eu quero pegar Caralho, passa reto aqui, porra Pronto, não quero essa merda aqui Ai, vai ser difícil, hein, galera Vai ser difícil, já tô vendo Isso aqui vai passar de uma hora, velho Suave Capturar, velho Traquei Ai, carai Quase, cara Ele viu Roger O drone que tá ali, é sério Esse drone vai vir aqui e vai causar na minha, galera, tô vendo já Puta, fecha a porta agora Fecha a porta e vaza, mataram Que droga, desgraçado foi me ver, mano Agora fodeu tudo mesmo, galera Fodeu geral Ai, que merda, velho Olha o cara que tá bloqueando visão ali, ó Vou pegar esse filho da mãe agora É, só tem que saber como Por aqui não sobe, não O cara tá aqui, ó Ah, velho Vai se lascar, bicho Você tá de brincadeira comigo, mano Ah é, vocês querem brincar, então Chega mais, então Chega aí Você tá de brincadeira comigo, cara Isso mesmo, Atra Joga em você mesmo, o bagulho, isso aí Já, já era, velho Olha isso, mano Que apelação, galera Porra Ai, como que eu vou passar aqui, bicho Caraca, que apelação, mano Merda, mano Eu só falei com ele Ele disse para estar pronto para ir embora O drone está pronto O único que ele está chegando O que você tem que chegar Ninguém vai poder parar Há, lá O que você tem que chegar É, você quer ir embora Eu vou pegar primeiro Aquele cara que bloqueia a visão, galera Se não fica muito foda Isso aqui, ó Ele tá pra lá, ó Eu só tenho que saber Como é que eu faço Pra ir pra lá, né There's nothing to see And I want to shoot Oh Nossa, tomou no pescoção, velho Porque não tem como entrar Pelo vidro aqui, né, velho Ah, lá vem o drone Porcaria, viu Isso aí, chega aí Mano, vou jogar essa câmera adesiva lá Que esses caras aí Demoram demais, velho Cadê? Chega mais, chega mais Chega aí pra escutar a musiquinha Olha que musiquinha bacana, né Toma agora Alguém apagou ele E você vai ser o próximo Juvernal desgraçado Você me matou aquela hora, né Vai queimar no inferno Filho da mãe Toma Agora o gás do sono Que a galera que chegar ali, ó Puta, pior que eu explodi o drone Não era pra fazer isso Não era pra fazer isso Não era pra fazer isso Enfim Fica a cobre O drone aqui, caraca Estamos sendo sniped Ah, pelo amor de Deus Que apelação, mano Ah, já vai Já fui pra vala Já fui pra vala já, mano Ah, já fui pra vala 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 Ação, mano Tô com refém agora E aí, seus bosta Vai, quer causar na minha Causa aí Que porra é essa Nossa, o cara tá de escudo, galera Ah, o cara O cara matou o meu alvo Ele vai, me mata aí Agora, vai Vai, mata logo, seu trouxa Ai, galera Essa missão tá muito foda, hein Puta merda Que missão difícil, velho Vamos de novo, né, mano Aqui vou quebrar o recorde De morte aqui, mano O bagulho embaçado, mano Foda essa porra Dessa visão que não funciona Obrigado De novo Você quer me olhar por aqui Justo em caso? Eu acho que você deveria Toma, vai Eu tô querendo entrar aqui Nessa sala, velho Não tem como Onde é que está você? Vai procurar aí a eternidade toda Sou desgraçado Eu tenho que achar pelo labirinto Como é que eu faço pra chegar Aqui no cara lá Tá bloqueando minha visão, galera Apesar que o objetivo Tá a vinte e poucos metros Tá, lá vem esse jipe do carpita, velho Se pau eu consigo Passar pelo jipe Nem vai ver Ah, tá brincando Que essa luz é Olha que bagulho bugado, velho Tá bom então, né Aí mira embaixo e acerta em cima O negócio é top Tá bem regulada a mira Vé, eu vou tentar passar aqui Sem ninguém me ver Por enquanto tá dando certo Tem que achar aquele cara Que bloqueia a visão, galera Tá pra lá, ó Tchau Tchau, vai dormir Ah, dá pra cortar Agora que eu vi esse bagulho aqui, ó Você também é cego, hein, Matarazzo Puta, tem luz pra caceta Aqui, hein, velho Nossa, agora o bagulho tá Quarenta e poucos metros Beleza, adoro isso Ó, só do Juvernal ali, velho Falou o Juvernal Tá panguando aí, trouxa Vamos abrir aqui já na caruda mesmo Aqui é onde eu tava, pô Sai daí, caraca Alô Putar o Jeep aqui Bagulho chato, viu, mano Esse drone é muito chato, tio Pô, tem um bagulho Um objetivo que tá a 20 metros aqui Mas como é que eu passo ali, velho Isso que eu queria saber, tá ligado O cara que tá enviando o drone Ele tá ali, ó Tchau Putz, quase que o cara me viu, velho Ah, tá assistindo a televisão aí, então, né Trouxa Toma Aí, mais um, hein, galera Porra Tamo conseguindo, velho Não sei como, mas tamo Próximo tá pra cá, ó Ah, tem uma saída aqui, ó Eu quero pegar Como eu quero pegar esse cara Que tá controlando os drones, viu, bicho E como esse Jeep é chato, tio É, vai dizer que ele tá aqui, o drone Tá vindo aqui, tá brincando Se prepara, brother Sua hora tá chegando Só se liga O tráfico está atrapalhado, over Nossa, é sério, não dá pra passar por aqui Nossa, tem um Juvernal ali ainda Ah, você tá... Nossa, tem outro ali também Tá muito top Nossa, lá vem a porra no tanquinho Deixa eu sair daqui, velho Vai dizer que o cara que eu tenho que capturar é o Juvernal Se pá, hein, galera Soldado caído De certo tem um inimigo por aí Vamos achá-lo Puta, tem dois caras aqui Tá de brincadeira Vem pra cá, vem pra cá Abaixa aí Boa, ainda bem que os caras são cegos, velho No escuro Mano, aqui vai ser tenso de passar aqui, hein, galera Temos um homem caído Continuem atrás do inimigo Primeiro eu vou ter que apagar essas luzes, galera Não vai ter jeito Onde é que será que eu tô, hein Não vem pra cá, não, do azarento Vem pra cá, não Puta, o tanquinho tá vindo pra cá Não vem pra cá, não, tiozinho Ele respira, mas se feriu muito O cara vai vir aqui, não, não, não vem, não Alma perda Todos vão pra lá e procurem Beleza, vai, vaza, vaza, vaza Caraca, ainda bem que ele é cego, bicho Ele não tá me vendo até na caixa Falou Não vai cagar tudo, Mataraz Vai devagar, vai com calma Vamos quebrar umas lâmpadas aqui de leve Só pra... What? O cara tá falando What? Eu tenho que pegar aquele Juvernal primeiro, galera Por cima Pra ele se ligar Quem manda no bagulho aqui Mas se esse tanquinho me deixar, né O tanquinho chato da porra, velho Vou ter que pegar ele e vai ser agora, velho O tanquinho vai voltar, velho Só pra não atrapalhar minha vida, mano Olha isso Sai de trás da câmera aí, sou trouxa Quer dizer, na verdade ele tá sendo esperto Vou pegar ele agora, isso Toma Ataque do gato Vou destruir essa câmera aqui, velho Tá chegando a sua hora, hein Tá chegando a sua hora, o controlador de drone, seu merda Cadê você? Quero pegar você, velho Cadê esse desgraçado? Ai, que delícia, ó Toma, seu filha da mãe Controla os tanquinhos aí agora, seu merda Deixa eu apagar as luzes aqui já Opa, nós, as luzes hoje tá blindada mesmo, velho Mais um Toma Já tamo com uma hora e um minuto de vídeo Que isso, moço Aí, chegamos no último, galera Uh, nem acredito Caraca, bicho Que missãozinha difícil, mano É, tivemos áreas baixas, mas é assim mesmo, galera É, jogando e aprendendo Gramatina ao vivo é assim mesmo Ah, ainda tá funcionando ainda Tá parado, mas tá funcionando, galera Eu só não vou atirar nele Que você atirar duas vezes nesse tanque Ele explode, mano Aí, tipo, explodir aqui não seria legal pra ninguém, né Eu vou só pegar a bala ali, ó É, se eu conseguisse passar por aqui, né Mas não dá Vou ter que dar a volta, droga Nossa, fizemos a limpa aqui mesmo, hein Pô, mas aquela hora foi sacanagem Os caras dão respawn ali, hein, mano Já tinha pegado quase que geral E os caras dão respawn, velho Nossa, que tenso É por essa porta aqui mesmo? Não, não é Ué Por onde que é aqui, pô? Ué, tô perdido aqui agora Será que é por aqui mesmo? Vamos ver Onze metros, dez Acho que é por aqui, hein, galera Ah, é aqui mesmo, ó Vamos isolar os cabos aqui Ó, que beleza Acabamos com a energia, trancamos o lugar todo Sam, Briggs, Edwin, voltamos Alguém no bunker está tentando acessar a conta do secretário de defesa Se o sadique chegar aos arquivos de segurança Você tem que ter pelo agora Curse o que custa Pronto Nossa, você tá brincando que tem mais esses tanquinho Não se mexa Fique parado aí Por que o ar não está circulando? Estão ouvindo? Desligaram a ventilação Não quero problemas, quero soluções Me atualize sobre os reféns Agora Nós dois sabemos A decisão não é sua A única coisa que tem que escolher É o quanto isso vai doer Antes de fazer o que foi pedido Vai se poder Nós temos alguém no bunker Das forças especiais Corto de Donelar Não, 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 não Você é bem audacioso Cadê o Fischer? Logo atrás de você Vai me fazer de refém na sala de guia Falando com sua equipe Pra que me pegou? Segurem ele Eu nunca fui de rádios subcutâneos Muito invasivo Estou com seu colega Sr. Fischer Deixe-nos trabalhar E ele sobrevive Traga-o O Fischer nunca vai deixá-lo pra trás Deixe os reféns prontos Bravo Vamos levar os reféns pro túnel Oh, Deus Por favor, socorro Qual é o seu problema? Ele vai sangrar até morrer Me dá o torniquete Trabalhe na outra mão Oh, não, não Por favor, não Vamos parar Quando você quiser Ou Ele vai arrancar Aqueles dedos E os dos pés Ele vai arrancar seus dentes Não Eu dou o que você quer Poderia ter salvo uma mão Agora transfira os arquivos Caramba, o cara é muito sanguinário, galera Que isso Vamos lá Pega E agora? Você não pensou nisso direito Não vai arriscar tirar nele Por quê? Por acaso vai matá-lo? Sabemos que você não é assim Ah é? Então toma aí Veja isso Sim, toma Mal usai, velhão Caraca Olha o bruxo Vai nos levar até seu avião Levantem ele Caraca Foi tenso aqui Os caras pegaram o bruxo, galera Aqui é Magid Sadik Líder dos homens Que estão no controle do bunker No local F Estamos saindo com nossos reféns Eles serão soltos Se pudermos sair em segurança Qualquer agressão de sua parte Resultará em execuções Me dê Rapaz, o bicho pegou, galera O bicho pegou E agora é com você, São Ficho Cuidado As snipers lá fora Só esperando você cometer um erro Olha quem apareceu, galera Iiiiihihi Nossa Já levou um headshot Sei que você não pode responder, Sam Mas se ele sair de Denver Acabou tudo Impensa-o de qualquer jeito Quero uma varredura geral do avião Nossa, lascou Agora o time vai pegar Vai pegar a frenética Nossa, saia agora Acho que eu tenho que correr atrás dele Nossa, o cara tirou no Briggs, velho Droga Pode deixar, amigo Você vai ficar bem, velho Eu espero Segura essa metranca aí Se vira uns 30, velho Caraca, velho Ainda bem que não levou um tiro na cabeça Droga Então vamos, vamos lá Vamos lá Vamos ver qual que é a sua então Tem que ficar esperto com essa mira dele, galera Vai e volta Ah, agora você vai ver, lazareto Te peguei, hein Te peguei, seu trouxa Toma Que delícia Foi bem no meio do Do ombro dele Caraca, o cara bate forte, hein, seu ficha Porra, você tá tomando coro desse lá Arrombado aí, mano Não deixa não Nossa, o objetivo tá lá na frente 40 metros Vamos aí, vamos aí, vamos aí Cadê o cara? Eita porra Maldito Morra logo Ai, caraca Vai matar a gente Não, não vai não, não vai não Toma, 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 toma Nossa senhora, quase quebrei o controle aqui já, velho Tanto apertar Ai, que delícia Anda aí agora Cortamos o nervo da perna dele agora Acabou Ah, você acha que isso acaba comigo? Ah, existem doze nações Por trás dos engenheiros Por trás de mim Está pronto para lutar Doze guerras? Me mata Me mata Essas nações vão se levantar Me leve a julgamento E eu contarei Cada segredo que eu sei Eu já ganhei Sempre tem Uma outra opção Exerça a quinta liberdade Então vamos aí, né? Só tem essa opção Quer ver esse cara catar a faca e matar a gente? É, só que não Não foi dessa vez Caraca, zeramos o jogo, galera Porra, que joguinho difícil, hein? Ainda bem que deu tudo certo, galera Vocês viram aí os dados aí As estatísticas aí Dessa última missão Obrigado a todos aí Que acompanham o nosso detonado Barra Play 2, galera Meu muito obrigado Meu de coração, galera Mais um detonado aí Barra Play 2 no canal do Matarazzo E realmente, esse jogo Eu não conheci Eu joguei um jogo só Do Splinter Cell Mas lá atrás Mas já acho que Todos os Splinter Cell Tem esse negócio do Stealth mesmo Eu sei que às vezes Muitas vezes Pessoas podem ser chatas Às vezes podem ser Meio entendientes Por causa de ser no Stealth Mas é assim, né, galera Pra ficar um pouco mais fácil O jogo A gente tem que tentar Fazer no Stealth Vamos aí Vamos pular essa parte aqui, galera Tem que tentar fazer no Stealth Não só pra ficar um pouco Mais fácil o jogo Mas pra gente ganhar Um bônus aí No final da fase também Que você ganha um bônus Se você fizer Stealth e tal Apesar que essa última Não teve nada de Stealth, né? Mas tá valendo Que importa Que a gente zerou o jogo, ó Beleza, olha 1.103.954 dólares Eita porra Queria só decidir Na minha conta, né, mais Vamos carregando os dados aqui Então quantas balas Essa coisa tem? 20 balas No seu carregador base Tira o dedo do gatilho Vai furar o avião Relaxa Ei, Briggs O que é isso? Ahn... Minha arma Tá O que ele faz fora da cela? É bom te rever, Briggs Só me dando alguma informação Sobre armas É como se eu fosse da equipe agora Continue dizendo isso Pra si mesmo, Cobin Bem-vindo de volta, Briggs Bravos homens e mulheres Que trabalharam Para trazer os terroristas À justiça O mundo não saberá deles Seus nomes serão perdidos Na história Mas o sacrifício deles Nunca será esquecido Então é isso aí, galera Olha Gostei do final, hein Foi um belo final Deixa eu avançar esse aqui Que eu não quero ver os créditos, não Ainda tem mais Vic É, mas parece que isso aí Foi realmente o final, galera Obrigado realmente a todos Que assistiram o Detalado Barra Preto Aqui do Matarazzo Valeu mesmo aí De coração, pessoal E eu vou ver se eu trago aí Rayman Legendes Pro canal também, galera Se eu já não tiver gravado Já tiver postado, né Quando sair esse episódio Nossa, deixa eu ligar Pra minha filha aqui, ó Ah, não dá pra ligar, pô Pra coletar dados Quero telefonar, pô, aí Oi, pai Oi, garota Tudo bem? Eu tô ótimo Acho que acabei de me livrar Dos últimos restos do Peru Meu plano foi sempre evitá-los As coisas estão voltando ao normal? Devagar A gasolina em destacar Algumas companhias aéreas Estão com problemas O que você esperava? Ainda atirando tijolos Pelas janelas das cafeterias? Não mais É bom ouvir isso Olha, eu tenho que ir Se cuida, tá? Você também, pai É isso aí Bom que a Sarah tá tudo beleza com ela Então é isso, galera E ó Se aquilo lá que o cara falou For verdade Que tipo, a gente capturou o cara Vai ter mais 12 guerras Ou seja A gente tem mais 12 Splinter Cell Pra sair ainda, então Não é não, galera? Deixa eu só conversar aqui Com o pessoal da equipe Pra ver o que acontece Graeme Como está o roll-up Sobre os engenheiros? Com o SMI e a informação Que você e Briggs conseguiram em Denver Podemos desenhar um mapa preciso Nós descobrimos Até onde vão as conexões deles? Toda questão que respondemos Nos leva a mais questões O alcance da operação do Sajik É incrível Sorte ter o derrubado A equipe derrubou o Sajik E nós dois sabemos Que você merece muito crédito Obrigada Eu preciso voltar ao trabalho Esqueci como os elogios Deixam você desconfortável É isso aí Eu cato, hein Eu pego, hein Apesar que o Sarah já pegou Certeza Isso aqui não deve brincar E aí, Briggs É isso aí Valeu, Briggs É como se fosse Batman e Robin aqui, velho Tô preparado pra onde você for É só dizer, cheio Valeu, brother Tamo junto, mano Até o próximo Splitter Cell, né Quem sabe os caras não estão aí Vamos conversar com o Colby, galera Que esse cara também é muito louco, velho A gente deveria soltar ele da prisão, né Porque, mano O cara pilotou o avião como ninguém Quando precisamos, ele estava lá, velho Se para, ele nem está mais na cadeia aqui Quer ver? Será que ele está aqui Ou ele está lá na cabine do capitão? Se para, ele está lá na cabine do capitão Vai saber Ah, não Ele está aqui trancado, hein Coitado, velho Colby Então, depois de tudo que eu fiz por você Você vai me soltar, não é? Não Você arruinou qualquer chance de isso acontecer Qual é? Eu solvei o avião Passei por cima dos meus clientes Como assim? Exatamente Você provou ser útil Vou manter você aqui Tá brincando? Eu sei E surpreendi também Então Sou parte da equipe? Você não foi tão útil assim, Coben Sacanagem, galera Não, você é parte da equipe Só que o seu dormitório é aí, velho É isso aí Da hora, galera Vamos conversar agora com o Charles É o último que falta O Charles, para quem não sabe Eu acho que quem fez a dublagem dele Foi o mesmo que fez a dublagem do Glenn Lá, do The Walking Dead Me corrija se eu estiver errado Mas eu tenho quase certeza, mano Cadê? Charles, e aí? Ei, Charlie Só queria dizer bom trabalho Valeu, Sam Você realmente conseguiu pela equipe e pelo Vic Bom Significa muito Significa que tem mais 5 segundos para aproveitar isso Antes de voltar ao trabalho Nós temos o que fazer Você é um grande tolo, não é? Bom trabalho, Charles Então é isso aí, galera Olha aí Eu que agradeço, Charles Pô, seus equipamentos foram bem úteis Vamos ver se a gente ganhou alguma coisa aqui Acho que não, mas vamos ver, né? Deixa eu ver Campanhação Fischer Ghost Traje de operações Tronco Ah, não está disponível Ah, para desbloquear essa última camuflagem do furtivo, galera Você tem que completar todas as missões da 4E Pode crer Então tá beleza, galera É isso aí mesmo Matarazzo vai ficando agora de verdade por aqui Porque eu acho que eu já falei isso umas 3, 4 vezes Mas sempre tem um filminho a mais para assistir, né, galera? Sabe como é que é E obrigado mesmo, galera A todos aqui Acompanharam o Detonado Barra Preditor No canal do Matarazzo aqui Em breve aí novidades Como Raimi Legendes E GTA V, é óbvio Porque eu vou trazer GTA V Então vai ser um ótimo jogo Vai ser épico Então é isso, galera Até o próximo Splinter Cell Que eu não vou saber Não sei o nome ainda, né? Quem sabe pode ser das 12 guerras Não, galera? Agora sim Vou ficando por aqui mesmo Aqui embaixo, galera No link da descrição Vou deixar os canais Os parceiros Só tem parceiros de qualidade Quem quiser dar uma olhada E se inscrever Se gostar do conteúdo Fique à vontade, galera Quem quiser deixar os comentários Fique à vontade Um forte abraço a todos, galera Até o próximo Detonado Barra Play 2 E fui, galera